E aí galera, beleza? Meu nome é Ricardo Fercamarga, eu sou médico veterinário aqui na HeroPatch em São Carlos e uma coisa muito comum é as pessoas me ligarem, me mandarem mensagem, virem até a clínica porque o seu gatinho tá fazendo xixi com sangue, não tá conseguindo fazer xixi, né? Ou tá fazendo xixi com sangue. Então, isso é uma coisa até frequente, né? Em gatos. Não vou entrar em mérito de motivos, né? Que isso pode... Mas normalmente é alimentar, é por causa da ração. E eu quero falar o que você deve fazer, né? Se você achar que seu gatinho tá com dificuldade de urinar ou tá fazendo xixi com sangue. Então, pra você saber disso, ele precisa ter uma caixinha de areia. É muito importante. O ideal é cada gato da casa ter uma caixa de areia. Eu sei que às vezes não é a realidade, que não tem como, mas eles têm que ter pelo menos uma ali pra eles fazerem ali. Quando eles não quiserem ir pra outro lugar fazer xixi, eles conseguirem fazer ali dentro. da caixinha, né? Então, o ideal é ter pelo menos uma fora de casa e uma dentro de casa. Pra você ver a quantidade de xixi que estão fazendo. Como tá o xixi, se tá escuro, se tá claro. Como que tá. E... E aí é o seguinte, se ele não tiver conseguindo fazer xixi, você tem que levá-lo ao veterinário imediatamente. Se ele tiver fazendo xixi com sangue, também. Né? Por quê? Porque ele não conseguir fazer xixi pode ocasionar com que a urina volte para os rins ali, né? E isso aí pode causar a morte dele. Ele começa a não conseguir eliminar as toxinas que tem no sangue, isso aí intoxica ele, ele acaba morrendo por causa disso. Então, ele não conseguir fazer xixi, o que eu quero deixar claro, é que ele morre por causa disso, tá? Não é uma coisa que, ah, ele não tá conseguindo mais deixa, vou esperar. Não, isso é muito sério. É uma emergência. E você deve levá-lo imediatamente ao veterinário. Se ele começou a fazer xixi assim, tá começando a ter dificuldade, talvez se você passar uma alimentação natural pra ele com carne, né? Ele melhora um pouco, mas a minha dica é vá rapidamente ao veterinário e explique isso pra ele, o que tá acontecendo. Ele vai passar alguns medicamentos, né? Talvez antiemorrágicos, né? Mas o importante é você levá-lo ao veterinário urgente e isso dificilmente vai estar sozinho, tá bom?